Senhores, os nossos problemas com as leis atuais e as futuras que estão em tramitação são tão grandes, são tão complexos, que até a velha mídia está se rendendo e esse assunto está furando a bolha. Qualquer jornalista com dois neurônios e um pouquinho de integridade consegue entender o problema que isso vai causar. Bem-vindo ao canal, Felipe aqui na área. E eu estou com um artigo aqui do Estadão. Olha de onde do Estadão. Uma coluna de opinião que obviamente passa pelo editorial para ver se está tudo bonitinho e tudo mais. Obviamente não necessariamente reflete o pensamento de todos do Estadão. Mas é importante salientar que o negócio já estourou a bolha. A coisa está tão grave que as pessoas estão falando. Pessoas que não são do nosso meio. Pessoas estão espalhando por aí que a coisa vai ficar completamente desgringolada. Vamos dar uma olhada na notícia aqui. Então está lá. Blog do Fausto Macedo do Estadão. A proposta de celibato na reforma do Código Civil. Vou ler algumas partes aqui que nos interessam. Primeiro ele vem aqui falando um pouco sobre a reforma civil. E aqui está onde a gente começa a se interessar. Obviamente, o atropelo citado pelo jurista José Renato Danili foi inevitável e resultou em propostas como aquela da absurda obrigação dos padrastos e madrastas pagarem pensão alimentícia aos enteados. Diga-se de passagem, só os padrastos vão fazer isso. Em que é retomada e até mesmo piorada a proposta que existia do projeto de lei que transitou no Senado chamado Estatuto das Famílias. Que foi arquivado no Congresso Nacional em razão de sua inaceitabilidade pelos membros do Poder Legislativo. O Código Civil que vigor atualmente estabelece que as relações entre padrastos e madrastas e seus enteados geram parentesco por afinidade que impede o casamento entre eles, sendo esse vínculo oriundo de casamento ou de união estável. A proposta da subcomissão da família repete essa norma, de modo a considerar que o aparentesco por afinidade nessas relações em capítulos chamados de famílias recompostas. Mas propõe que aqueles que se casam ou passam a viver em união estável com uma pessoa que já tenha filhos, terá o dever de pagar pensão alimentícia ao enteado. Se a relação com o genitor, pai ou mãe, dessas crianças ou adolescentes terminar. Isso sendo aplicável até mesmo se a relação de casamento ou de união estável que gerou o parentesco por afinidade não terminou e o enteado estiver morando com outro genitor. Então essa é a proposta. Antigamente necessitava a digníssima que ele provar que estava numa união estável. E aí você tinha a sócio-afetiva entrando na sua vida e você ia lutar para não cair na sócio-afetiva e tudo mais. Agora não. Se relacionou com pessoas que têm filhos, se você sair, é capaz de você pagar uma pensão para essa criança até os 24 anos de idade. Vamos lá, outras coisas que a gente precisa entender. Olha aqui, olha o que ele fala. Isto, obviamente, desincentivará os casamentos e uniões estáveis com pessoas que tenham filhos menores. É óbvio. Qualquer pessoa com dois neurônios entende que uma lei como essa vai fechar a tampa do caixão para todas as pessoas que têm filhos solteiras, se é que vocês me entendem. É um evidente incentivo ao desafeto ou celibato em contradição ou na contramão do próprio relatório apresentado pela Subcomissão de Família que acentua a importância do afeto como baliza do direito de família. Recordemos que o dever de prestar alimentos poderá ser prolongado até o enteado alcançar os 24 anos, não terminados nem mesmo na sua maioridade civil dos 18 anos de idade. Agora a pergunta que fica para todos nós, quem se sentirá confortável em casar-se ou viver em união estável com outra pessoa que já tenha filhos, sabendo que, se houver a separação, sem informação de vínculo sócio-afetivo ou chamada multiparentalidade, possa ser obrigado a pagar pensão aos enteados? A proposta em tela acarreta o seguinte, uma pessoa se casa com outra que tem filhos, se divorcia, a seguir terá o dever de sustentar os filhos alheios. É, filha, é por aí. No final ele conclui, Esperamos que a proposta da Subcomissão de Família, que pretende obrigar um padrasto ou uma madrasta a pagar pensão alimentícia aos seus enteados sem que se formem vínculo de sócio-afetividade, seja corrigida pela relatoria da Comissão da Reforma do Código Civil, antes da apresentação do anteprojeto ao Senado, ou se não for, que o Senado esteja atento às suas desastrosas e injustas consequências. Vamos lá, rapaziada, vamos para o nosso debate. É, o assunto está furando a bolha. Qualquer pessoa que tenha um pouquinho de consciência, um pouquinho da sua atividade cognitiva no caminho certo, entende o tamanho da presepada que esse povo quer fazer. Diga-se de passagem, presepada, se você levar em consideração que eles estão tentando alguma coisa e está saindo meio torto? Não. Na minha concepção há um motivo para isso. Há uma agenda, há uma mensagem de real terminação de famílias. Não querem ver ninguém estruturado num pequeno núcleo familiar, que se juntam a outros núcleos, que se importam uns com os outros. Não. Eles querem deixar todo mundo sozinho, porque sozinhos somos mais fracos. Somos simples consumistas. Pegamos o nosso dinheiro e gastamos com nós mesmos e tudo mais, o que tem sua vantagem. Não estou dizendo que é ruim, mas para aqueles que ainda querem família, a dificuldade é cada vez maior. Agora, realmente, se isso for elaborado, como o próprio jornalista falou, e colocado em prática e tudo, é fechar a tepa do caixão. Não tem como você arriscar levar um naborico com o miçol. Não dá. No máximo, você vai dar uns beijos na boca para não ir sair correndo. Porque se você ficar um pouquinho aí, vai entrar numa união estável. Como eu já expliquei no outro vídeo, você vai entrar na linha sucessória de pagamento de pensão. Ou seja, se você terminar, você vai pagar a pensão. É uma coisa absurda. Isso, ele só tocou nesse projeto de lei dentro do novo Código Civil. Tem outros, como praticamente a dissolução de qualquer situação de casamento. Ou seja, você se casa em separação total de bens e, se por acaso, a da penha interferir no negócio, estiver ali no meio do negócio, o regime de comunhão é anulado e vira tudo comunhão total de bens. Isso é mais um projeto do novo Código Civil. Outro projeto também que eu já falei aqui. Se você ganha um salário bem acima da sua digníssima e namora com ela um tempo, poxa, você elevou o padrão dela. Agora, se vocês terminarem, você vai ter que dar uma boa mesada por um bom tempo para manter o padrão dela elevado até que ela se vire para conseguir a própria grana dela ou se bobear pelo resto da vida. Porque a transferência de renda tem que acontecer. Rapaziada, vocês sabem que eu quero que vocês realizem os sonhos dos senhores. Se o sonho do senhor é ficar sozinho, esse é o seu sonho, show, fica sozinho. Se você está feliz assim, racionalmente e tudo mais, fique. Se os senhores querem uma família, que busque as ferramentas para conseguir ter uma família. Tem que saber filtrar, tem que saber impor limites, tem que saber toda a psicologia feminina para você poder entender qual vai ser a melhor parceira para o seu estilo de vida, para a sua personalidade, para os seus valores, para o que você quer, para as suas expectativas e vice-versa. Você se desenvolve, busca uma desenvolvida, show de bola. Mas quando chegam as leis, até o Felipe aqui fica cansado, cansado. Porque há um exército lá fora querendo realmente que seja, que as pessoas fiquem no celibato. Que as pessoas fiquem em casa, sem fazer nada, não podem se relacionar, porque é perda para todo lado. É você estar realmente pisando no campo minado o tempo todo. Se essas leis passarem, ainda não passaram. As que a gente já tem, já são pesadas o suficiente. Se entrarem mais essas, realmente a coisa fica de um novo patamar terrível. A gente consegue lidar com a PCQ, a gente consegue lidar com as red flags, com as atitudes e tudo mais. A gente consegue separar isso de jogo do trigo. Mas quando entra no espectro da lei, principalmente dentro do Brasil, que é um faroeste sem lei, fica muito difícil você incentivar a família, você incentivar o romance, os relacionamentos, quando há muita coisa a perder em jogo. E só quem está perdendo nessa história somos todos nós homens. Rapaziada, comentários por favor. Mais uma vez, obrigado pela audiência. Se gostou desse vídeo, assistam outros. Se gostaram dos outros, se inscrevam no canal. Lembre-se que para ter alguma coisa que você nunca teve, é preciso fazer uma coisa que você nunca fez. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.